Nova função Vontade Estelar É uma função Pay to Win É uma função que vale a pena Nós Free to Play investirmos E temos a necessidade De corrermos atrás Prioritariamente Depois que eu falar da Vontade Estelar Pretendo fazer alguns complementos Do que ficou faltando do vídeo de ontem Que eu postei no comentário fixado na aba comunidade Mas vou dar uma pincelada rapidinho No final do vídeo Bem-vindos Cavaleiros Amazonas É mais um vídeo no canal do Nagsang Porque o vídeo de hoje Vai ser mais voltado para a nova função Vontade Estelar O que eu achei Gostaria de compartilhar com vocês Principalmente como sou Free to Play também E boa parte é Free to Play Ou podemos dizer Se tiver alguns Pay to Win Eu estou ligado que são Pay to Win moderado Nada que vai fazer aquele jogador Ficar muito na frente Da maioria dos jogadores Então por isso que eu gostaria de passar o meu ponto de vista Do que eu achei da nova função Vontade Estelar Eu gostaria de mostrar a situação aqui Eu já consegui completar quase todo o evento Eu acredito que eu não deva Talvez Alcançar o nível 10 Então vou perder isso daqui Faz parte Vida segue Mas é por causa de Cavaleiros mesmo Que eu talvez não consiga Eu não sei ainda Vou pensar nisso ainda Até a próxima terça-feira Porque Vai fechar o evento terça-feira Então vou pensar se eu vou correr atrás Disso ou não Beleza? Porque eu fiz rapidinho aqui E Free to Play Eu consegui fazer Isso tudo Lembrando que essa função Ela está disponível A partir do level 55 Então se você estiver Talvez no level 54 Talvez você Consiga desbloquear No level 55 Eu especulo que seja No level 55 Por causa dos comentários E não porque eu sei mesmo Porque eu enterei Level 60 Anteontem Então já está com Tudo desbloqueado Na minha conta Não tem nem o que Que falando mais Sobre o tutorial Uma coisa que eu gostaria De falar para vocês também Que eu não troquei Diamante Nem gemas avançadas Como eu recomendei No vídeo de novidades Da semana de ontem Não sei se vai ser necessário Para eu pegar aqui O nível 10 Comprar aqueles Itens lá E vou falar para vocês Porque eu só gostaria De fazer O guia estelar E Pronto Beleza? No decorrer do vídeo Dá para você pegar Esses itens ali Mas onde dá mais Para pegar os itens? Temos um item De 10 diamantes Esse assim eu comprei Ele custa aqui Na verdade 20 diamantes É um item bem barato Mas eu não usei ele Até o momento Em lugar nenhum Pretendo futuramente Comprar aqui também Sem ficha Cada pedrinha aqui Mas a gente tem que Comprar pacote de 30 Ok também Não sei o tanto Que a gente vai Ter que gastar Eu pretendo fazer Futuramente Como eu já trouxe Para os outros Tutoriais aqui do canal Depois que eu já tiver Um bom tempo Algumas semanas Ou meses Eu pretendo voltar aqui Fazer um vídeo De dicas Para o Vontade Estelar Como ainda é uma coisa Bem nova E tal Então as dicas Que eu posso passar Para vocês É essa no momento Que dá para comprar Os itens De maneira Free to play Nos mercados Tanto no mercado Mercado Quanto no mercado Da arena de honra Então dos 5 albos Que esse aqui é chamado De albo Eu cheguei a upar Esse daqui Free to play Só com a restituição Na medida que você upa Que você completa a conquista Que aí você ganha mais recompensas Para gastar aqui também Então a minha Do determinação física Eu soquei aqui O Ayori, Shura E Milo Embora ainda não uso O Ayori Não estou usando Essa galera No geral Mas está aí também Eu uso O Shura no PVE 5 barra 4 Se eu não me engano Aqui Lembrando que tem um nome Cada um A de cima chama Força mental E a de baixo Chama Ponto de habilidade E eu não consegui Completar aquele outro evento Porque eu tenho que chegar No nível 10 No ponto de habilidade E está um pouquinho complicado Aí eu parei De upar essa daqui Eu tenho poucos pontos De habilidade E o que eu tinha mais Ponto de habilidade É esse daqui Porque dá para incluir Classe A Então a Atena Que deu bastante Ponto de habilidade Porque ela é SS Não temos nenhum S Mas pelo menos Dos A aqui Eu tenho bastante Ponto de habilidade Como vocês podem ver Caramba O Ish tem 30 Como assim E é isso que eu vou avaliar Se eu vou completar O evento ou não Beleza Falei aqui um pouquinho Do evento De como eu completei De como está a situação Do meu Vontade Estelar E super de boas Então vamos falar agora Da minha opinião Porque a capa do vídeo É essa também O que eu achei Para começar Eu não gosto De nenhum pavilhão Então não é somente Do Vontade Estelar Eu não gosto Do pavilhão do tesouro Não gosto Do pavilhão de visuais Não gosto Da casa de cavaleiros Eu não gosto disso Porque é muito moroso Você upar Mas tem uma Outra sacada Quando você se torna Um jogador Endgame Não tem nada Para você fazer Você não tem nada Para upar Além de pegar Alguns novos personagens E esses pavilhões Servem para isso Para o jogo Ter mais durabilidade Para os endgame Se tornarem Endgame Por um tempo Muito mais longigo É utilizado Essa estratégia Na hora de criar O jogo Quase todo jogo Tem isso Se você Nunca percebeu isso Alguns Alguns Pate wins Provavelmente Já deve ter A casa dos cavaleiros Full O pavilhão Também Do tesouro Quase full O visuais Sempre vai aumentando Porque sempre vai lançando Visuais Então deve ter Alguns caches No jogo Que já tem quase full E o que eles fazem No jogo Nada Só fica jogando Do S-galaxi Não tem nada De novidade Para eles Então Consequentemente A empresa Ela também Tem que colocar Conteúdo Para os endgame E não para Os novatos Tá certo Então quanto mais Conteúdo Para endgame Isso inclui Os novatos Porque se incluir Conteúdo somente Para novato Não inclui Os endgame Por exemplo Não sou aquele Evento do login Para jogadores Iniciante Ganham Shura Ganham Afrodite Eu não fui incluído Vários jogadores Não foram incluídos Nesses eventos Então o foco é esse E não tá errado Um dos motivos Que me incentivou A fazer esse vídeo Foi isso Jogadores reclamando Que tá lançando Coisa demais Jogadores Reclamando Que vai ficar Desbalanceado Não Isso Faz bem Para a vida Do jogo Porque jogadores Quando você tá No endgame Você enjoa Eu já fiquei Endgame Em vários jogos E realmente enjoa Você não faz Mais nada De novo no jogo Isso aqui É mais um gasto Para quem já tem Tudo no jogo Espero que vocês Entendam Essa lógica Estratégica Da empresa E provavelmente Ela deve lançar Alguma coisa Uma vez ou outra Durante o ano Porque como eu já citei Tem que ter coisa Para endgame Ah mas eles vão Ficar mais forte Ah mas você também Vai ficar mais forte Um dia você fica Endgame Todo mundo um dia Vai ficar endgame Se não desistir Do jogo antes Outra coisa também Já vi comentários Tanto no meu vídeo Quanto em outros vídeos Que eu tava pesquisando Como eu citei No vídeo de ontem Que eu iria pesquisar Antes de gastar Alguma coisa E vi quase todos os vídeos Dos youtubers E li alguns comentários Tinha galera revoltada E tal Porque lançou O Vontag Estelar A galera que achou O Vontag Estelar Paia Deveria ter achado Ou seja Desde que instalou O jogo Muitas vezes Templo dos Cavaleiros Paia Porque eu já tenho Dez meses de jogo E eu tenho Um nível 4 Pavilhão de visuais Sem comentário Te falar do Proteção dos Deuses Que até hoje Eu não tenho Um nível 5 Um nível 5 Eu não tenho Nem um nível 4 Eu acho que nem Os free to play Que pegam lendário Deve ter nível 5 Porque eu não pego lendário Quem pega lendário Fica mais fácil Então eu não vejo motivo De ficar Revoltado com o jogo Pela Vontag Estelar Como eu citei Eu não gosto Desse pavilhão Por causa disso tudo Mas eu sei O motivo Que ele é Introduzido no jogo Então eu aceito Porque é uma coisa Inteligente Que se fazer Para um jogo Porque o jogo Ele não foi feito Para mim Ele foi feito Para o mercado Para que ele tenha Uma durabilidade Para jogadores Não enjoar Em pouco tempo E vocês tem que Estar ligado nisso O jogo não é feito Para você É feito para O mercado Quais são as estratégias Que faz com que o jogo Dura anos Eles usam Essa estratégia Eles não usam A estratégia do que Que você gosta Uma pessoa Beleza Vamos para o próximo Tópico agora Isso é Pay to win? Para mim É pay to fast É a mesma vibe Do Casa dos Cavaleiros Pavilhão De visuais Então se você Tem recursos Você vai acelerar Então não é uma coisa Pay to win É uma coisa mais Pay to fast E obviamente Os pay to win Eles vão ter Uma vantagem Inicial Porque eles vão Doar alguma grana Para a empresa Para eles ficarem Um pouquinho mais Na frente Quanto a isso E é só isso Se um pay to win Não comprar isso E você Free to play Recebesse lá Uma doação Da guitar cast Que você deixasse Isso tudo full Você acha Que você seria capaz Ainda de Jogar Jamiel? Porque Tipo assim Não adianta Você ter isso tudo Pado também Você vai ficar Também Um jogador Powerful Competitivo Mesmo que eu tenha Isso tudo full Isso vai fazer Eu chegar No lendário Bem remotamente Eu acredito Que não Já que o meu Problema é Velocidade Ainda sim Continua sendo O problema Do jogo Para você Ficar competitivo É velocidade Ou você Chega primeiro Na linha de chegada Com maior speed Ou não O jogo É voltado Para Cosmos Com dupla E tripla Velocidade Então A importância Ainda Do jogo É ficar Farmando Cosmos E isso Não muda Nem no chinês E isso é uma coisa Perigosa Temos esse pavilhão Aqui que não temos Nenhum personagem Quebrado Podemos dizer assim E ele dá velocidade Vamos ver Pavilhão não Album Vamos ver Se os novos álbuns Vai incluir Algum personagem Principalmente atacante Que é perigoso Colocar velocidade Em atacante Outro detalhe Bem importante Se você pegar aqui Todos os disponíveis Dos álbuns Não temos nenhum personagem Assim Tão quebrado Que incomoda Pra caramba Aqui Temos o Chaco de Virgem Mas ok O Chaco de Virgem Merece mesmo Para dar uma Vantagem para os controles Que estão começando A aparecer Então nenhum personagem Aqui que a gente Fala que é Roubado Como Hypnos Como Kannon Como Shiryu Divino Shun Divino Esses personagens São assim Bem tensos Eles são bem top Para o PVP Estão aqui Isso é uma coisa Bem interessante E não temos Nenhum exclusivo De banner De banner Atualmente aqui E uma coisa Que ouvi Os comentários De reviews Também De outros servidores Que eles não estavam dando Tanto itens Do Pontex Estelar Igual está dando Aqui no Global Olha só Como eles deram Um tratamento Diferenciado Para o Global Deixando muito mais Acessível É uma outra coisa Que a gente Também tem que Bater palmas Que se eles repetissem Por exemplo O do Cia O do Cia Se eu não me engano É totalmente Petwin Ou via diamante E tal E aqui Eles deram A restituição Lá do Guia Estelar Estão dando Lá com Login diário Que tem o Ioria Que está dando Três pedras Se eu não me engano Isso mesmo Três pedras Isso desbalanceou O jogo Porque só está disponível Para level 55 Ou mais Como eu já citei No vídeo É uma É uma função Mais endgame Então é um jogador Que é mais competitivo Para o PVP Então se você Level 52 54 e tal Você vai enfrentar Uma galera Que vai ter isso No Duelos Galáxicos E provavelmente Também no PVP Melee Principalmente se você Vai jogar PVP Melee Esse fim de semana Você ainda está Nesses levels aí 53, 54 Você pode pegar alguém De um level Mais alto Que você Lembrando que o jogo Ele pareia o level Também Então se você É um level Muito mais baixo Tipo o level 30 Você não vai enfrentar A galera Que tem o bônus De pulso estelar A menos que seja Hospedagem Mas em PVP Você não vai enfrentar ele Então não vai quebrar Muito você O pai é que você Não vai ter Essa restituição Isso aí é Painha mesmo Mas enfim É disponível Somente para Quem está no level 55 Lembra que cada Evento tem Também as suas Recomendações de level mínimo Igual o campeonato de Amiel É a partir do level 30 Quem tem um level 30 Em diante Consegue dropar lá 10 baús Então é isso Então é requisito de level É um level bem alto Toda vez que esse evento Vai ter Um dia você chegará E vai poder participar Disso daqui No geral Eu acho que é super válido O incremento Disso na vida Do jogo Então enfim Vamos encerrar o assunto Aqui sobre o Vontagre Estelar Eu falei muito sobre ele E eu gostaria muito De ouvir vocês Aí nos comentários O que vocês acharam Vocês gostaram Vocês não gostaram Vocês concordam Do que eu disse Vocês concordam Em alguma coisa Se vocês discordam Deixa aí o que vocês discordam Qual é o seu ponto de vista Referente ao que você discordou Obviamente Se você discordou É porque você tem Um outro ponto de vista Gostaria de ouvir de vocês Para quem sabe Vocês também Aprimorarem O que eu estou achando Do Vontagre Estelar Tá certo? Já que a minha vontade Também pode ser aprimorada Conforme seus comentários Eu espero ter aprimorado Também O que vocês acharam Do Vontagre Estelar Conforme Tudo que eu disse Aqui no vídeo Então vamos só Antes de encerrar o vídeo Falar Das coisinhas Que eu esqueci de ontem Mas antes Espero muito Que vocês estejam curtindo A vibe do vídeo Sempre me perguntam O que é essa invocação Do Zodíaco É essa gema Avançado Tá certo? É só você dar um tiro Aqui Você não vai ganhar Fragmento Provavelmente E obviamente Não vem o Classe S Pronto Missão realizada Para quem tem essa dúvida No Impório de Gemas É porque Lembra que eles deram Bug Que eles atualizaram A Loja Estrela E tal Então você pode pegar Aqui Recomendo Para vocês pegarem eles Principalmente o Cano Porque o Cano Está na minha lista Dos melhores cavaleiros Para começar o jogo O Minus Eu não faço questão O Minus É um personagem Que precisa de upskill Eu não uso o meu Minus Até eu deixar o meu 1-4-1-4-1-4 Que para mim é o mínimo Que ele fica Mais ou menos Para jogar Nem fica ok Por isso Então se você invocar O Minus É para jogar Nos duelos sagrados Apenas Mas Para upar ele Não é tão legal O Cano sim Ele já vale a pena Ele roda full 1 Principalmente no PVE Que é fantástico E aqui É para você pegar uma skin Olha se você já tem Essa skin Que é a do Multipobre Que eu estou usando Como Avatar E a do Capitão Magnata Que é a do Poseidon Com a roupinha branca Se você não tem Essa skin E skin sim Vale a pena Você colecionar Beleza? Então eu esquiparia O Minus 2 mil pontos Equivalente A 40 fragmentos De Livro Azul Se eu não me engano Outra coisa também Agora que eu lembrei Referente Ao Vontade Estelar Se ela é cara ou não Você tem que ficar pagando Vários diamantes Para você Incluir os personagens Eu garanto para vocês Que eu gastei muito mais Diamante em flores Para quem acompanha o canal Eu sempre compro flores Quando vem aqui É 1500 diamantes Outra coisa que eu esqueci É aqui né Para quem tem um assistente Essas masmorras diárias Também Essas masmorras diárias Foi aberta Uma nova dificuldade Eu nem faço elas Para falar a verdade Lembrando que Ela tem pavilhão Está certo Para você Completar o álbum De figurinhas Eu só fiz o suficiente Para completar o álbum De figurinhas Para eu liberar lá As missões Do pavilhão Então tem aqui O modo pesadelo Que vai liberar mais Missões Para vocês Que é outro Conteúdo endgame Lembra que tem que Trazer conteúdo Para quem já finalizou o jogo Mais um conteúdo Endgame Eu só achei Desnecessário Trazer agora Poderia ser um ou outro Talvez mês que vem Trairia um conteúdo Para endgame Não é tão interessante Trazer tudo de uma vez Então é isso Cavaleiros Amazonas Esse foi o vídeo de hoje Espero muito Que vocês tenham curtido Agradeço muito Pela sua audiência Mais vídeos Vocês estão ligados Vários playlists Link na descrição Além dos 5 vídeos Sugeridos Aí no card E esses vídeos Sugeridos Aí na tela Bom farm pra todos E claro Nos vemos no próximo vídeo Valeu E fui Tchau 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 Tchau